Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Deus pode fazer, amém? Creia, só isso que você precisa fazer, e eu também. Nós vamos falar um pouco sobre... Vamos lá, eu queria compartilhar com você um versículo, que a Palavra de Deus toda tem texto e contexto, né? E ela encaixa em qualquer momento. Não é o que eu pretendia ministrar, mas esse versículo veio, eu queria deixar esse versículo para vocês antes. Jó, quem não conhece Jó, né? Jó, capítulo 12, Jó. A minha versão é uma versão, ela é um pouco mais light, eu digo assim, né? A Bíblia é sagrada, amém? E a versão dela é uma versão, assim, bem simples, amém? Glória a Deus. Fala, a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. Amém? E ele, quem mantém todas as pessoas com vida. Eu nunca tinha passado por esse versículo. Já talvez passei, mas não percebi, né? Tem essas coisas, né? Que aí Deus faz você perceber. Meus amigos, assim como o ouvido julgam o valor do paladar, assim como os ouvidos, quer dizer, não, assim como os ouvidos julgam o valor da palavra, os ouvidos, né? O paladar prova os alimentos, assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. Quer dizer, esse acho certo é alinhado com a palavra. Amém? E interessante que ele faz um paralelo. Então, a gente, você, né? É como se você, vou experimentar para ver se eu vou comer, né? Não é isso? E aí, o paladar, né? Faz, vai dar essa direção para você. Inítida, né? Talvez você vai pegar um giló, né? Que a gente costuma falar, e fala, isso aí eu não quero não. Né? Tem gente que gosta, né? Mas a maioria não gosta. Então, assim como o paladar, ele consegue, eu sei assim, né? Ter uma decisão, né? Daquilo que é bom. Ele está dizendo que a palavra de Deus, Amém? A palavra de Deus, eu gostei dessa versão aqui, sabe? No sentido assim, a palavra de Deus, eu falo, meus amigos, assim como o ouvido julga o valor da palavra, os nossos ouvidos julgam o valor da palavra. Amém? Então, a palavra, né? Ela tem valor. A palavra, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Agora, é assim, você que é pai, mãe, filho, não põe o dedo na tomada. E você sabe que o seu filho ouve, e ouve bem. Mas daqui a pouco está colocando lá o dedo na tomada. Você entendeu? Tem ouvido, mas não ouve. E Deus, ele, na palavra dele, ele fala, é, um dos versículos, né? Que é fundamental, foi quando perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Aí, então, Jesus falou, ouve Israel. E nós sabemos, quem não sabe, fica sabendo agora, que no hebraico, ouve, ouve Israel, significa ouvir para obedecer. Amém? O sentido, ali, ele não completa a frase. Mas, se você pegar, quando existe essa expressão de Jesus, ouve, ó Israel, ouve para obedecer. Hum, difícil, hein? É que nem criança. Às vezes, nós, como servos do Senhor, filhos de Deus, conhecedores da palavra, mas, às vezes, a gente não ouve a palavra. Como você sabe, quando você não ouve a palavra? Quando põe o dedo na tomada. Quando você põe o dedo na tomada, é porque você não ouviu a palavra de Deus. É ou não? Que nem criança. Ouviu, com os ouvidos naturais. Mas, o ouvido espiritual, como disse Isaías, tem ouvido, mas, não ouve. Tem olhos, mas, não vê. Então, isso aí é um sinal para nós, que a gente tem que estar mais atento. As coisas de Deus. A gente tem que estar preparado, tem que ter desejo, tem que ter vontade, tem que se dedicar, tem que buscar. Deu para você entender? Você precisa ouvir a voz de Deus, tem que ter entendimento. Esse entendimento é o aceitação. Então, presta atenção nisso. Amém? Então, a palavra, é lá, é lá, você ouve a palavra de Deus, todos nós, se viemos aqui, hoje, um testemunho, pelo menos, você tem, de que a palavra é verdadeira. não tem? Pelo menos um? Todo mundo. Até um incrédulo. Às vezes, quando acontece coisa com ele, que não conhece a palavra, ah, foi Deus que me livrou. Ele não entende nada, mas, ele acha que foi Deus que livrou ele. Entende? Então, todos nós teríamos testemunho, nós já, sabe, nós temos que, nós temos que experimentar a palavra. Mas, como é que eu experimento a palavra, irmão? É? Como é que eu experimento a palavra? Eu quero experimentar a palavra. Ele disse que o paladar, né, ele experimenta, né, a comida. E aí, você vai saber se você, se é boa ou se não é boa. A palavra é boa. Nós já sabemos disso. Não sabemos? Sabemos. Que a palavra é boa, é verdadeira. Ela é poderosa. tá? Então, como é que eu vou comer essa palavra? Como é que eu vou experimentar essa palavra? Amém? Praticando, irmão. Aí, você vai provar da palavra. Quando você pratica a palavra, você está provando aquela comida. Aí, você vai ver assim, hum, que delícia essa comida. O paladar te dá essa possibilidade, essa sensibilidade. Não é verdade? Que comida maravilhosa. Aí, quando você começa a praticar a palavra de Deus, aí você fala, mas não é que é verdadeira mesmo a palavra? Não é que, está dizendo aqui que eu ia botar a mão sobre os enfermos, eles iam ser curados? Eu ia botar a mão sobre o endemoniado, ele ia ser liberto? E você está colocando em prática a palavra? E aí, acontece. Você está provando a palavra. Degustando da palavra. Ué, é verdade mesmo. Amém? Então, talvez, muitas coisas não acontecem na nossa vida, porque nós não praticamos a palavra. Nós precisamos praticar a palavra. Nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus, para comer a palavra dEle. Degostar da palavra dEle. Saborear a palavra dEle. Amém? Desfrutar da palavra dEle. E só tem um jeito de desfrutar. É como se fosse uma árvore frutífera, daquela fruta que você gosta. Você vai ter que, você vai ter que se esforçar, vai pegar talvez uma escada, vai ter que subir alguns degraus, vai ter que subir no galho, vai ter que estender o corpo, para poder pegar aquela fruta que você gosta. Está vendo? Tudo tem que exercer. Então, tem que exercer a palavra, tem que praticar a palavra. O fruto não vai sair de lá, voando, com duas asinhas, uma goiaba. Eu sei que você está me desejando, toma aqui, eu vim aqui para te dizer, não, não, você tem que subir lá no pé e se virar para pegar a goiaba. Não é verdade? Então, você precisa praticar a palavra de Deus. Agora, presta atenção. Olha para a sua vida. Eu tenho olhado para a minha vida, porque Deus tem me cobrado nessa palavra. Deus tem me cobrado, muito. Olha para a sua vida. Ai, fala, pensa em você mesmo. Avalie a sua vida. Você tem praticado a palavra? Eu acredito até que sim, em algumas áreas da sua vida. Mas tem muita coisa que você está deixando para trás. Tem muita coisa que você não está desfrutando de Deus. Tem alguns que já estão até quase que perdidos no meio do caminho. Tem pessoas que estão desse jeito. Por quê? Porque não desfruta, porque não pratica a palavra. Por exemplo, vamos botar uma ideia para você aqui, que é de Deus e não é minha. Ele diz lá na sua palavra que, quando você contribui com Deus, que nós falamos aqui, Ele abençoa a sua vida financeiramente. Você tem obedecido essa palavra? Você tem praticado essa palavra? Eu estou dando só esse exemplo. Irmão, botar a mão no bolso e dar o dinheiro é coisa fácil, irmão. Qual é mais fácil que tem? Se você tem, está fácil. O difícil é você. Nas outras práticas que Deus pede para fazer, esse é difícil. No dia a dia, seja onde for. Ah, lá na sua casa? Lá no seu trabalho? Aqui na igreja? Bom, aí é em qualquer lugar. Amém? Em qualquer lugar você pode praticar a palavra e deve praticar a palavra. Mas você pega aí e observa que não temos, a igreja não tem desfrutado, eu estou incluso nisso, porque eu também sou igreja, nós não temos desfrutado do reino de Deus, porque não praticamos o que deveria praticar. Às vezes até falamos, será que Deus esqueceu de mim? Será porque que eu há tanto tempo nesse deserto? Será que essa enfermidade não vai embora? Será, 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 tanto será, né? Será que nós temos praticado mesmo a palavra como deveria? Olha para a sua vida e vê como é a sua vida, se a sua vida é realmente qual o porcentual da sua vida que é realmente dedicada a Deus? Porque a dedicação a Deus não é ler a palavra, não. Ler a palavra qualquer um lê, até o ímpio lê a palavra. É a prática da palavra. Amém? Prática da palavra. Então nós precisamos praticar a palavra. Então como é que você tem que andar? Você tem que andar com um sensor, um sensor. por quem que andar com um sensor, né? Porque é luta toda hora, é peleja toda hora, é discussão toda hora, é luta financeira toda hora, é discussão com professor, discussão com família, discussão com, é, 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 na rua, discussão para tudo quanto é lado, com as crianças. Então, nós temos que praticar a palavra todo momento. Por isso que eu digo, como que nós, como que Deus vai se manifestar, Ele pode manifestar, Ele não tem regra para se manifestar, mas Ele pede para nós praticar a sua palavra. Queremos bênção, e esquecemos, como chegar até essas bênçãos. Amém? Queremos bênção, queremos ser abençoado financeiramente, queremos ser abençoado no nosso relacionamento, seja com família, seja com amigos, seja na igreja, queremos, queremos, e queremos, e queremos, e queremos, mas temos praticado, porque, se não praticar, como vai receber? Sabe, é como, você trabalhou essa semana? Não, então não vai ganhar nada. Vou pagar o quê para você? Sabe, o apóstolo Paulo, às vezes, ele é duro na queda. Eu nunca entendi esse versículo do apóstolo Paulo. É duro. Aquele que não trabalha, não coma. Está sendo duro? Está lá, está escrito lá, ele fala isso. Quem não trabalha, não coma. Isso ele está falando, há um âmbito, e natural, normal, comum, carnal. Agora, você imagina no mundo espiritual. Quem não trabalha, não come. Entende? Quem, sabe, não tem como. Quem não pratica, não recebe. Então, o único jeito de comer essa palavra, o único jeito de desfrutar dessa palavra, pratica ela, e Deus te abençoa. Amém? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Não por nós mesmos. Porque nós já, até somos, nós pensamos até muito diferente das coisas de Deus, e reagimos muito diferente, com relação a palavra de Deus, para você ter uma ideia. Mas nós precisamos mudar, a nossa mentalidade precisa mudar, a minha mentalidade precisa mudar. Deve você entender? Porque, sabe o que acontece? Tem momentos na Bíblia, é muito espiritual, como o apóstolo Paulo, dizendo, que ele tinha, grande gozo, por passar por provações. isso, isso não entrou na cabeça da gente ainda. A maioria da igreja, pode ser que alguns, não entram na cabeça da gente, é só vir e começar a peleja, e já começa a murmuração. É só vir a peleja, e já começa, sabe, a não cumprir os princípios de Deus. é ou não é? Eu não estou falando só da igreja, não estou falando de mim, porque eu também sou a igreja. Deus tem falado comigo nessa palavra, está me apertando ali, então, nós precisamos tomar uma posição diante de Deus. Não dá mais para ficar religioso, não dá para ficar, sabe, frequentador de igreja, não, não, nós temos que praticar a palavra. Se você quer prosperar, em toda a área da sua vida, eu digo todas as áreas da sua vida, pratica a palavra. Você vai ver se você não vai, porque é a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira. Deus vai olhar para você, está praticando, recebe, está praticando, recebe, está praticando, recebe, não está praticando, não recebe nada. Recebe as migalhas, para não morrer de fome. Recebe migalhas, eu diria que a igreja vive comendo migalha, eu estou incluso nisso, Deus está falando comigo, está apertando o meu, meu parafuso aqui, não sei se vai estourar, a igreja está comendo migalha, cadê as curas? Cadê os milagres? Tem acontecido? Tem, mas é, se a gente for fazer uma comparação, migalha, entende? O que Deus está falando, para mim, para você? Mas o que está acontecendo Deus? Por que só tem migalha na igreja? Porque, não pratica, a minha palavra. Amém? isso que Deus está falando no meu coração, isso tem pesado no meu coração, nós estamos com esse, ministério, quinar, quinar é zelo de Deus, e nós temos estudado, todos os profetas, os maus profetas, os bons profetas, os verdadeiros, os falsos, que é para a gente aprender a ser profeta, se Deus permitir, a gente vai ser, amém? E é interessante, que a gente tem estudado a palavra, Deus, tem um versículo, e tem um louvor, que nós cantamos, que Ele é bom o tempo, todo. Então, sabe? Deus é bom o tempo todo, então, Deus, Ele, corrige, a sua igreja. Primeira coisa que Deus faz, é corrigir a igreja. Eu creio que Ele está fazendo isso aqui agora, para mim, para você. Ele está nos corrigindo. Essa, sabe, nós estudando os profetas, a gente vai ver que Deus, Ele levantava os profetas, para corrigir Israel. Porque, chegava o profeta, e falava, vocês vão continuar fazendo isso? Vou castigar vocês. Vai continuar fazendo isso? Eu vou castigar vocês. Ainda não castigou. E ficou ali, por muitos anos, alguns, alguns anos, os profetas ali, sendo usado por Deus, para corrigir Israel. Israel, teimoso, rebelde, o que que aconteceu? Não obedeceu. Aí, Deus, o que que fez? Castigou. Lembra de Apocalipse? Deus, castiga, e repreende, Ele repreende, e castiga, quem? A quem ama. Então, a primeira coisa que vem, para você, é isso. se você não tiver, Deus, Ele é tão bom, que Ele chama você, para uma conversa. Lembra? Isaías, vem cá, senta aqui, vamos conversar, vamos ver, se você está, realmente alinhado, com a minha palavra, se você tiver, ah, eu vou perdoar, os teus pecados, e vou deixar você, branco como a neve, até tem um louvor, que a irmãzinha fez aí, mas senta aqui, eu vou corrigir você, Deus, é aquele que corrige a igreja, amém? Aí, não aceita, aí não aceita, aí vai para o castigo, aí Deus permite o castigo, tem tantos castigos, meu irmão, para você ver, se você acorda, para ver se você se humilha, diante de Deus, para ver se você chega, Deus me perdoa Senhor, aquele dia, o Senhor falou comigo, e eu não obedeci, e agora eu estou aqui, sabe Senhor, eu estou castigado, sei lá qual é o castigo, pode ser qualquer coisa, uma enfermidade, uma perca de emprego, uma perda de família, perda de filho, tem tudo aí, aí, né, Deus vai se castigar, ainda assim, que Ele vai castigar, para salvar você, Ele é bom o tempo todo, está rebelde, está rebelde, mas Ele ainda está de olho em você, está rebelde, já te repreendeu, não aceitou, então eu vou botar assim, no castigo, quem sabe você se arrepende, porque eu não quero perder você, mas se você não se arrepender, vai para o deserto, aí, não tem como, deserto, é deserto irmão, amém, deserto, é deserto, é escassez total, e para se arrepender depois, quem está já no deserto, muito difícil, Deus é misericordioso, o tempo todo, quando olhar o coração de uma pessoa, ainda que ele esteja no deserto, está ali na repreensão, está fazendo coisa errada, Deus vai lá e repreende, Deus perdoa, está lá no castigo, se arrependeu, Deus perdoa, está lá no deserto, se se arrepender, mas fica mais difícil, você entendeu, vai ficando cada vez mais difícil, um arrependimento, quando você vai ver, você não consegue voltar mais, quantos não aconteceram isso, não é verdade? Já ficou tão distante de Deus, por causa da, já veio a repreensão, já veio o castigo, já está no deserto, então, nós precisamos, voltar para Deus, e esse voltar para Deus, é estar alinhado com a palavra de Deus, não é voltar, do jeito que você acha que é, não, é voltar, alinhado, com a palavra de Deus, se você está alinhado, fica tranquilo, mas não tem capeta que te derruba, deu você a entender? agora, se você, está aí, sendo repreendido, não quer, aí vai para o deserto, e depois, para o deserto não vai para o castigo, e depois ainda vai para o deserto, aí o diabo vai deitar, e rolar na sua vida, está dando para entender, o que Deus está falando? Então, vamos dar, agora vamos dar uma olhada na palavra, porque, necessário a palavra, eu só estava fazendo, como diz, é um covér, amém? Glória a Deus, eu fiquei feliz, por Deus me dar essa palavra, porque Deus está me corrigindo, mas eu fiquei feliz, como Ele ama a gente, amém? E aí, eu entendi, não é? E aí, como profeta de Deus, porque eu fui ungido profeta, isso é para a igreja, não é só para mim, às vezes eu sinto coisas que, é para mim, e é para a igreja, amém? Então, Tiago fala assim, olha só para você ter uma ideia, vamos começar aqui, Tiago capítulo 1, eu estava lendo esse Tiago capítulo 1, e Deus começou a revelar essa palavra para mim, eu já tinha lido várias vezes essa palavra, mas olha só onde Deus vai agora, revelar para nós, a profundidade dessa palavra, a gente tem que entender isso, amém? E Ele fala assim, Tiago capítulo 1, se você já abriu, vamos lá, então, Ele fala assim, meus irmãos, sintam-se felizes, quando passarem por todo tipo de aflições, aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança, olha a profundidade dessa palavra, só aí, a gente vai ver, mas olha a profundidade dessa palavra, irmão, hoje no final do culto, eu vou chamar você aqui, para ver se você quer ser provado por Deus, quero ver se você tem coragem, eu vou chamar mesmo, aqui ó, ninguém queima, ninguém quer passar aflição, ninguém quer passar luta, isso é o que está focado na nossa mente, a nossa mente é carnal, a mente de Paulo é uma mente espiritual, a mente de Tiago é uma mente espiritual, você está entendendo? porque se não fosse, nós veríamos que ele precisa de psiquiatra, e ele é um masoquista, mas não é isso que ele está dizendo, ele tem uma mentalidade de Cristo, e a Bíblia diz que nós já temos a mentalidade de Cristo, mas quando vem a aprovação, ninguém quer, quando vem a luta, ninguém quer, quando vem as aflições, ninguém quer, e ainda fica reclamando, e murmurando, e ele está dizendo ali, para ter gozo, para ter alegria na hora da tribulação, mas que evangelho é esse? Evangelho de louco? É louco para Jesus, Evangelho de louco, louco por Jesus, amém? Quem quer crescer em fé irmão? Levanta a mão, mas não quer ser aprovado né? quer crescer em fé, quer ganhar alguma coisa de Deus, que é preciosa hein? Quer aumentar a sua fé, não é? Mas não quer praticar a palavra, não vai, não vai aumentar a sua fé, entende? Veja bem, presta atenção, ele diz ali que vai, sabe, ele fala assim que as tribulações, ela vai, apurar a tua fé, para que você tenha, perseverança, sabe o que é perseverança? Longa animidade, a enfermidade faz dez anos, mas eu vou vencer, tem vinte anos essa enfermidade, mas eu vou vencer essa batalha, porque Jesus é bom, entende? Então você veja bem, presta atenção, quando essa moça, ela apareceu ali agora, o nome dela, eu me lembrei de um pastor, que ligaram para ele, falou assim, pastor, é, uma pastora americana, ele falou assim, eu estou com câncer, aí ele disse, doutor, glória a Deus, se você ouvisse isso, o que você faria? Você está louco pastor? Foi o que eles falaram para ele, você está louco pastor? eu estou na fase terminal do câncer, glória a Deus irmão, oportunidade para Deus trabalhar, está vendo? A mentalidade, meu pastor, está vendo a mentalidade de Paulo? irmão, sem fé, é impossível, agradar a Deus, sem fé, você não anda com Deus, e você acha que Deus quer perder você? Não quer perder você, de jeito nenhum, então, sabe, se você vai ter fé, quer mais fé, vai ter tribulação, não tem conversa, vai vir luta, e é melhor aceitar, porque ele falou, tende grande gozo, por passagens, por provações, porque eu preciso, colocar você no deserto, porque se eu não colocar você no deserto, eu vou perder você, porque é nesse deserto, nessas aflições, que você vai exercer a tua fé, você não se fica acomodado, não vai fazer nada, e aí irmão, como é que está a sua fé? Mais ou menos, estou indo, estou indo com a barriga, estou indo de qualquer jeito, não é? Não é assim irmão, então entenda, eles sabem, eles têm a mente de Cristo, eles sabem o que eles estão falando, eles não são loucos, eles são loucos por Jesus, firmado na palavra, e aí, então Deus tem que botar tribulação em cima de nós, tem que permitir tribulação, para que nós possamos exercitar a nossa fé, e quando nós exercitamos a nossa fé, nós somos perseverantes, e quando você é perseverante, você é longânimo, você vai até o final, deu para entender? Não tem conversa, muda a sua mentalidade, porque Deus está fazendo eu mudar a minha mentalidade, muda, muda, outro dia, nós estávamos falando sobre a Índia, eu falando que o Sérgio Carriel, talvez, talvez, não sei, está morrendo, você vai comigo César? Vou aonde? Paquistão, falei, eu vou como você no Paquistão, se você descer comigo até Goa, aí, por coincidência, eu recebi, talvez vocês também receberam, queimaram uma igreja na Índia, queimaram uma igreja no Paquistão, e aí? E eu com isso? Eu tenho que orar por eles, sem dúvida, mas se foi para me intimidar, quando eu falei, eu e com isso, não é complicado a igreja, misericórdia, mas eu estou falando, se foi por causa de mim, para me intimidar, não vai me intimidar, a vida está na mão de Deus, eu me lembro um rapaz, um americano, na guerra de 45, eu vi aquele livro, e aquele livro dizia assim, que ele estava pregando o Evangelho na África, e aí, a multidão, era uma tenda, sabe como se fosse uma tenda de circo, e era um gerador, que ele tinha comprado, que Deus deu até um nome, para ele do gerador, para ele encontrar aquele gerador, e ele está pregando o Evangelho, salvando muitas vidas, e aí chegou lá, um chegado dele, falou assim, pastor, hoje, você vai ser morto, já está contratado, o cara que vai matar você, ele falou, vai matar nada rapaz, fica tranquilo, sossegado, não estou falando sério, pastor, não estou brincando não, hoje, eu já fiquei sabendo, as informações já veio, hoje você vai ser morto aí, vai vir um cara aí, para te matar, e o cara é bravo, ele falou, bom, paciência, aí daqui a pouco, ele está pregando lá, a multidão, e aí, vem um lá, Isaú, Isaú não, um Saú, pescoço, só ele aparecia lá, era o maior de todos, e ia empurrando a turma, direção ao pastor, direção ao pastor, aí o, o amigo dele, chegou e cutucou, é aquele lá, aquele lá, aquele que vai matar você, ele vem vindo para te matar, aí, ele conta no livro, ele fala assim, olhou para lá, não tinha lugar para sair, olhou para cá, ele ficou assim, aquele que pega a mão do arado, não olha mais para trás, sabe o que aconteceu, quando o rapaz estava a uns 10 metros de distância dele, o rapaz foi curado, recebeu uma cura, recebeu uma cura, e aí, sabe o que aconteceu, o pastor foi parar no cangote, naquele que ia matá-lo, entende? então, se você ficar com a mentalidade, ai, eu não vou, porque, ah, está perigoso, ai, ou, né, eu vou dar dinheiro para fazer missões, se você não vai, então, ajuda, amém? quebra essa mentalidade, então, entenda, vamos, focar, em praticar, a palavra, você vai sair daqui hoje, vai para a sua casa, é o melhor lugar para você praticar a palavra, a melhor academia espiritual, é dentro de casa, para todo mundo, é ou não é? ou eu estou mentindo? é, a melhor academia, não tem academia melhor do que o nosso lar, para praticar a palavra, não tem, entende? então, o que que você vai fazer? você vai sair daqui hoje, e você vai avaliar, você vai ver, você vai ver que você está ali dentro da Bíblia, ali ó, nós estamos todos ali dentro da Bíblia, nós vamos dar uma olhada, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aí ele fala, então, provações irmão, fique feliz, Deus está te dando oportunidade, para exercer a tua fé, e a sua fé exercida, vai gerar perseverança, quando vier o lubisomem, você está firme em Cristo, acabou, cerrou o assunto, amém? entenda isso, então, é por isso que ele está falando, seja feliz, se alegra, então quando vier, vê se você está, pronto para isso, se não estiver, se prepara, ih, já estou com medo, ih, já estou murmurando, ih, já estou fazendo isso, está fora da palavra, então não, vou para a palavra, amém? Aí ele fala assim ó, é, é, ele fala assim, provações produz, perseverança, aí fala esperança, mas esperança e perseverança, é o mesmo sentido, amém? na outra versão, é, que, 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 que essa perseverança, seja perfeita, a fim de que você seja maduro, e corretos, não falhando em nada, ai, 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 hein? Irmão, se você não acredita na palavra, então, melhor você nem vir mais na igreja, ele está dizendo ali, é a palavra de Deus, nós temos que entender primeiro, que todas as aflições, todas as lutas, todas as batalhas, eu tenho que aprender a ter gozo, a ter alegria, porque Deus, e agradecer, depois que ele fala, tudo dai graça, obrigado, o Senhor está me dando oportunidade, para mim exercer a minha fé, e se eu exercer a minha fé, eu vou ter perseverança, esperança, não é? Perseverança, e nessa perseverança, eu vou ser maduro, ao suficiente, que quando vier outra prática da palavra, para mim, eu vou praticá-la, quando tiver outra oportunidade, entendeu? Aquelas provações, não é? Está em todos os lugares, as provações, as tentações, as provações, as lutas, as batalhas, está em todos os lugares, quando vier, porque você exerceu a sua fé, ou você só quer fé para, ou você quer fé, recebe a cura, não, não, é fé para viver, como santo, é fé para viver, ali ó, santidade, amém? Você não tem jeito, então, ele está dizendo isso, você vai ser maduro, não é? Sabe aquela pessoa, por exemplo, quantos homens na Bíblia, e mulheres na Bíblia, que foram perseverantes, porquê? Porque Deus provou, exerceu a fé, e foi perseverante, Hebreus 11, você vai ver os heróis da fé, porquê? Porque eles perseveraram, fecharam boca de leões, a primeira vez que eu fui pregar a palavra, irmão, eu tremi na base, né? Porque, novinho ainda, né? Não tinha muita noção, mas aí eu vim, subi no púlpito, a primeira vez, não era a Agap, era a igreja lá, a evangélica, né? E aí Deus me deu uma palavra, assim, do jeito que começou a igreja, vai terminar, do jeito que começou a igreja, ela vai terminar, perseguida, mas cheia do Espírito Santo, perseguida, mas cheia do Espírito Santo, cheia! Não tem capeta que vai impedir, mas se você e eu, juntos, praticarmos, palavra, tem um derramar do Espírito Santo, grande, mas se nós, praticarmos, palavra, amém? Glória a Deus, e ele continua, mas se alguém, mas se alguém, tem falta, de sabedoria, peça a Deus, e ele dará, porque é generoso, e dá com bondade, a todos, aqui é uma promessa, de Deus, sabedoria, sabedoria, para que irmão? Sabedoria, para praticar, palavra, sabedoria, para agir, como um cristão, sabedoria, para agir, como Jesus agiria, deu para você entender? Para que você sabe, sabedoria? Para ganhar dinheiro? Sabedoria? Não, nós estamos falando de coisas espirituais, nós estamos falando do céu, nós estamos falando do reino espiritual, falando do reino de Deus, entende? Então, sabe, a sabedoria, eu preciso Senhor, e o Senhor está dizendo, que o Senhor me dá, se eu pedir, eu preciso de sabedoria, porque eu preciso cumprir a Tua Palavra, eu preciso praticar a Tua Palavra, sem a Tua sabedoria, abre meus ouvidos, espiritual, eu preciso dessa sabedoria, para que eu possa realmente cumprir o Teus propósito, bíblico, não os meus, mas os Teus, amém? Não tem jeito irmão, não dá mais para se esconder, não dá mais para se esconder, ou você faz ou não faz, escuta o que eu estou te falando, põe isso no teu coração, é melhor você focar, eu vou fazer, claro que você vai errar, mas você vai perseverar, até você mudar, até você se ajustar com Deus, você não pode desistir, mas não é assim, se houve essa Palavra, como fala aqui mesmo na Palavra, a Palavra mesmo, Deus Ele conhece tudo irmão, Ele sabe quem somos nós, Ele conhece a igreja, é a noiva dEle, ué, será que o noivo não conhece a noiva? claro que conhece irmão, aí Ele continua falando aqui ó, vamos lá, então peça a sabedoria, peça porém com fé, não duvidem, de modo nenhum, pois quem duvida, é como as ondas do mar, com o vento que leva, de um lado para o outro, quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa, pois não tem firmeza, nunca sabe o que deve fazer, olha só, essa versão aí é, está pedindo, Senhor me dá fé, me dá mais fé, me dá mais fé, né, mas pede, mas pede, duvidando, então Ele está dizendo, que você não vai receber, nada, não vai receber nada, e você é aquele que, né, fala, ó Deus, dá isso, dá aquilo, dá fé, dá fé, dá fé, mas, fica, é, como Ele fala aqui, né, sem firmeza, sem certeza, daquilo que se deve fazer, a igreja tem vivido isso, a igreja, quando eu falo, não é água, não é irmão, estou falando, a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, tem vivido isso, a noiva de Jesus, tem que mudar, é uma correção, que Deus está fazendo, Deus está repreendendo, a noiva, Deus está repreendendo, a noiva, não dá mais, para se esconder, o véu foi arrancado, agora, ou você faz, ou você vai ter problema, o deserto te espera, é, espera mesmo, mas para lá, eu não vou, eu vou obedecer, amém, obedece, melhor obedecer, do que sacrificar, obedece, e ele continua, aqui, pois não tem certeza, e nunca sabe, como deve fazer, bom, pulamos um pouco, vamos lá, no 19, lembre-se disso, meus queridos irmãos, né, Tiago, cada um, esteja pronto, para ouvir, mas demore, para falar, e ficar com raiva, porque a raiva, humana, não produz, o que Deus aprova, portanto, deixe, todo o costume, imoral, e da má, conduta, aceite, com humildade, a mensagem, que Deus, plantou, no coração, de vocês, a qual, pode, salvá-los, a prática, da palavra, irmão, ela é necessária, porque ela está ligada, com a vida eterna, amém, ou eu estou errado, é o que está na palavra, estou tentando, seguir a palavra, se eu falar alguma coisa, que esteja errado, não aceita não, mas, é necessário, então, ela está ligada, você vê que ali, ela está ligada, o praticar, da palavra, está ligado, com a vida eterna, e a igreja, está negligenciando, a igreja, está levando, varada hoje, eu estou junto, com vocês, quero tomar, mesmo, essas varadas, para que eu, possa me alinhar, para cumprir, o propósito, pelo qual, Deus me chamou, e chamou você também, entende, então, não tem como, não dá, para se esconder mais, é a hora, de nós, tomarmos posição, e começar, a lutar, para pregar, para praticar, a palavra, pregar, nós já estamos pregando, mas, praticar a palavra, palavra, ah, meu irmão, ah, meu irmão, se nós fizemos isso, ah, meu irmão, é só benção, é só derramar, de Deus, na nossa vida, se a gente, abrir o nosso coração, e se propor, a fazer isso, se Deus olhar, para o meu coração, e se o que eu estou falando, é verdadeiro, com certeza, Ele vai me abençoar, em tudo, Ele não vai me abençoar, só, porque eu dou os dízimos, não, Ele vai restaurar tudo, vai restaurar tudo, está enfermo, vai ser restaurado, está com casamento, ruim, vai ficar maravilhoso, está com problema de emprego, vai receber emprego, vai, sabe, vai ficar alegre, vai ter gozo, e alegria, no Espírito Santo, vai ter bênção, para todo lado, vai transbordar, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, de bênção, vai orar, para o enfermo, ele vai ser curado, vai orar, para um que não tem, é uma enfermidade, mas faz um milagre, vai falar de Jesus, as pessoas já caem, já, eu quero aceitar, esse Jesus, esse é o Evangelho, que eu conheço, mas parece, eu me sinto, um pouco distante dele, não estou fora dele, mas eu me sinto distante, eu já estive bem perto, tive muito mover, de Deus na minha vida, entende? Eu já bebi dessa água, e estou com sede, já bebi dessa água, e estou com sede, que a igreja, sinta essa sede, sede de praticar a palavra, porque o resto Deus faz, sabe qual é a tua função? Pratica a palavra, o resto Deus faz, curar, libertar, salvar você, curar você, dar benção financeira, isso, fé com leite para ele, só ele, ordenar, e pronto, agora ele está esperando nós, responder, para ele, eis-me aqui Senhor, quero praticar a tua palavra, ah, se nós fizemos isso, amém? Bom, está terminando, bom, ele fala assim, palavra, que foi plantada, em nossos corações, o qual pode, nos salvar, Amém? 22, não se engane, não seja, apenas ouvinte, dessa mensagem, mas, ponha em prática, porque aquele que ouve a mensagem, e não põe em prática, é como uma pessoa, que olha no espelho, e vê como é, dá, uma boa olhada, e depois, vai embora, e logo esquece, a sua aparência, meu irmão, se isso está na Bíblia, é uma realidade, na nossa vida, é uma realidade, na nossa vida, essa questão, a realidade, na noiva, na igreja, do Senhor, é uma realidade, é culto, e mais culto, e mais culto, quando você vem no culto, você está no espelho, saiu da porta do culto, já não lembra, não é nem, até lembra, o que foi pregado, mas, não pratica, o que pregou, você acha, que Deus, ia colocar, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, para escrever, aquelas cartas, para Tiago, não é verdade? só para, nos dar, um entendimentozinho, isso aqui é sério irmão, isso aqui é pesado, é assim, que acontece com a gente, a gente olha a palavra, vê a palavra, estuda a palavra, ouve a palavra, é pregação, é louvor, é não sei o que, é tudo para tudo quanto é lado, quando de repente, já está fazendo tudo errado, porque já esqueceu, palavra, entende? não tem jeito, se alguém levantar a mão aqui agora, dizer que não tem esse problema, eu vou pedir para Deus, levar você, para morar com o Enoque, amém? você vai morar com o Enoque, todos nós, mas meu irmão, nós temos que crer na palavra, se a palavra está dizendo, ele está nos advertindo, através da palavra, está nos repreendendo, através da palavra, e se não, Deus não colocaria aquilo ali, se não fosse possível, é possível, mas o diabo já incubou no nosso chip aqui, humano, você está entendendo? de que, ah, não é bem assim não, o santinho do pau oco, e aí, a gente desiste, quando eu me converti, eu fui cheio do Espírito Santo, mas eu falava palavrão, rapaz, que eu vou te dizer, mas cada dez palavras, que saem da minha boca, nove eram palavrão, e aí, eu falei, Deus, eu não aceito isso, eu estou batizado no Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, e eu falando palavrão ainda, aí eu falei, ah, já sei o que eu vou fazer, aí então, eu falava palavrão, quem visse eu na rua, falou, esse cara está louco, falando sozinho, aí eu falava palavrão, está repreendido esse palavrão, em nome de Jesus, não aceito, daí acabou, estava falando palavrão, ficava repreendendo, ficava o dia inteiro repreendendo, fui repreendendo, 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 3 meses repreendendo, eu falava, a cada nove palavras, a cada dez, nove eram palavrão, nesse meu tempo, todo de vida cristã eu não vou dizer que eu não falei palavrão, falei, mas reprendi na hora e cancelei né, mas pra quem falava de cada 10, 9 eu acho que uns 10 palavrões em 25 anos de crente pra quem falava palavrão do jeito que eu falava, eu achava até que era impossível eu não falar palavrão achei que era impossível meu irmão, e quando eu ainda falei pra você ter uma ideia, eu ainda reprendi mas eu cheguei a um nível espiritual nessa área que eu tava numa mangueira, mangueira de manga mesmo né e tava cortando os galhos e no que eu meti o facão pra cortar o galho, não cortou, eu meti de novo com força veio bem no vão do dedo pegou na cabeça do dedo e rasgou só não cortou o tendão porque ele parou na árvore o facão e aí a turma que tava lá embaixo só ouviu ó glória sou testemunha disso eu vivi isso a palavra é verdadeira eu consegui amém então é possível praticar a palavra é possível pode ser que ainda você erra no meio do caminho mas veja bem né a proporção é muito pouca ainda assim mesmo na hora me arrependi ó Senhor, me perdoa Senhor não sei o que aconteceu hoje mas me perdoa né mas irmão misericórdia só falava palavrão cara então é possível é possível mudar a sua vida você só precisa mudar a sua mentalidade apresentai-vos vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o teu culto racional e o apóstolo Paulo ele vai lá né ele continua falando né que para que nós venhamos conhecer qual é a boa qual é a perfeita e agradável vontade de Deus amém e esse conhecer é conhecer para praticar não para guardar né na caixinha aí é fácil amém isso é muito importante irmão o que Deus está falando para mim para você é muito importante é um termômetro de Deus no mundo espiritual entende é como se sabe o pavio já foi aceso vai explodir já está aceso e por isso Deus está falando comigo e com você amém pratique a palavra para que eu possa manter as minhas asas manter você debaixo das minhas asas amém e até parece mesmo né a Bíblia parece duas asas amém duas asas glória a Deus né ó Josué nem para a direita nem para a esquerda fica amém bom então vamos terminar aqui se Deus permitir senão a gente faz uma vigília né não engane aí ele fala assim não se engane né então ele fala versículo 24 dá uma boa olhada e depois vai embora o evangelho né ele fala assim dá uma olhada e depois vai embora e não se esquece da aparência o evangelho é a lei perfeita que dá 25 né versículo 25 dá liberdade às pessoas se alguém examina bem a lei e não a esquece mas põe em prática Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer e aí tá aí uma resposta pra nós né pra mim e pra você por quê por quê Deus por quê por quê tanta luta eu ponho a luta e você eu apresentei você com a luta pra você exercer a tua fé e você ficar murmurando ao invés de gerar perseverança por quê olha César pratica a minha palavra eu vou abençoar você não só nessa área eu vou abençoar você nessa naquela em todas as áreas a sua escassez vai terminar eu não sei onde está a sua escassez não sei né né quantas coisas faltam pra você que numa escassez às vezes você não tem nada né mas eu creio que você ainda tem alguma coisa mas eu digo que se você fizer um propósito com Deus de verdade lembra que ele falou assim não de aparência não adianta né de verdade se Deus olhar pro teu coração e você fizer um compromisso com ele cumprindo a palavra dele botando em prática ele não pode voltar atrás vai ter que abençoar você vai ter que me abençoar então nós estamos sofrendo quer dizer crentes comendo migalhas tô cansado irmão tô cansado de comer migalhas mas ainda bem que consegui sobreviver e agora vem vindo esse entendimento mais profundo pra mim vamos dizer que eu não conhecia conhecia chega acabou o tempo de escassez na minha vida e na sua também se nós praticarmos a palavra se nós botarmos em prática a palavra amém eu achei que eu ia falar pouco hoje porque é um texto muito lido muito né mas eu sabia que Deus tinha um recheio grande nessa palavra hoje faleceu é assim vai ser dez minutos eu acabei a palavra até eu pensei vou pedir pro louvor fazer mais dois ou três né porque é pouco mas olha a grandeza de Deus pra nós olha a preciosidade de Deus numa palavra tão curta e quanto ensinamento irmão pra mim pra você eu não vim aqui já cheio como se eu soubesse o que ia acontecer não tá acontecendo até tá me surpreendendo né o que Deus tá fazendo aqui hoje amém é pra mim e pra você tá me surpreendendo eu tô me sentindo surpreso ó Deus obrigado senhor né porque eu nem sabia porque essa palavra aqui em dez minutos faz isso aqui e nós estamos aqui já faz quase né uma hora aí né se não me engano mas é melhor você ter paciência a paciência também é a prática da palavra amém claro que eu vou tentar vou terminar no tempo certo amém tá terminando já logo se esquece né então ele fala assim a lei né aí acabou não acabou mesmo o evangelho a lei perfeita que dá liberdade às pessoas se alguém examina bem a lei e não esquece mas põe a prática Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer é isso acabou acabou a palavra aqui agora né agora você vai para a academia a sua casa tá vendo você vai botar em prática né irmão palavra de Deus é que nem academia quer ficar forte quer ficar esbelto quer ficar bombado não é verdade vai para a academia vai ir lá fazer exercício quer ficar bombado quer ficar forte espiritualmente quer comer espinafre vai praticar a palavra cada vez que você pratica a palavra você come um espinafre né irubou pai né glória a Deus vamos ficar de pé né